E o Mbappé e o Hallands vão para o Real Madrid. Vai? Certeza. Chama a vinha. Fala seus cachorros. Beleza, eu sou o Edu. Eu achei que isso foi meio clickbait. Foi. Foi demais. Graças a Deus. Porque essa aqui é a Teoria Real Madrid 2.0. Sim. Para você que acompanha o canal, você já sabe. Você que está vendo pela primeira vez, você vai ver a Teoria Real Madrid. Ela está sendo refeita nesse momento por nós dois. Então já segue, já deixa o seu like que vai ajudar demais, tá certo? Então vamos lá. Por que a gente tem essa parada? A gente tinha essa ideia já das temporadas passadas achando que seria para essa. Porém, erramos no cálculo. A gente errou no... No tempo da reforma. No tempo da reforma que a gente falou que era no meio de 21 e vai ser lá para 23. Porque atrasou tudo com a carreira. Pode ser que acelere. Pode. Pode ser. Você viu os jogadores lá fazendo o concreto? Sim. O Alaba falou, caramba, eu vim para jogar para fazer concreto. O Alaba é bom. Sim. O Eduardo, não tem duas camisas para nós dar para o povo já? Tem. Se você não está sabendo aí, nos canais lá. Vem para o Peixão e o Crack Pepe, um do Santos, um do Corinthians. A cada 10 mil inscritos. Uma camisa de presente. Uma camisa de presente. Se você não é sandista em Corinthians, pode escolher. E já batemos aí o primeiro, já vai chegar o segundo. Já estou nos quatro segundos. Então, entra lá, se inscreve para você ganhar, tá? Sim. Já segue aí. Os links estão na descrição também, tá? Aí nos cards, no primeiro comentário. Está tudo fixado aí, beleza? Então, vamos lá. Real Madrid. O Real Madrid tentou muito contratar o Mbappé nesta janela de transferências. Quase. Bateu na trave. Já para ser o cara, já para ser o principal jogador do time de uma vez, tá? O que o Real Madrid conseguiu? O Real Madrid conseguiu comprar o Eduardo Camavinga, que estava na nossa teoria pincial. Estava. O Eduardo Camavinga foi contratado a apenas 18 anos de idade, junto ao Rennes, da França, por 31 milhões de euros. Foi contratado. Isso aí já está certo. Beleza. Demoraram para tirar ele de lá, hein? Começou uma limpeza no Real Madrid, deixou o Sérgio Ramos embora. Poderia ter ficado. Pode ter uma negociação lá. Foi-se embora, tá? O time vai ser rejuvenescido até 2023. Por quê? O Real Madrid ainda tem Benzema no elenco, Modric, Toni Kroosk. Todos eles com 30 anos ou mais, tá? O Varane foi embora também. O Real Madrid não comprou ninguém, tá? O Caio Varane está com quantos anos? O Carvajal acho que tem 28. Tudo bem, o Carvajal machuca pra caramba, mas assim... Marcelo velho. O Marcelo está velho. O Lucas Vaz que já tem quase 30. Não é um time... Graças a Deus. Tem que se aposentar logo. O Bale tem 30 e poucos anos, vai pro último ano de contrato, mas tá no último ano de contrato. Tá, só é lá. Tá no BID. Sim. Real Madrid. O Hazard tem 30 anos, então já é um time mais envelhecido. A ideia do Real Madrid ou Florentino Pérez é rejuvenescer esse elenco e montar os novos galácticos, beleza? E a gente achou que seria nesse meio de ano justamente porque seria o lançamento do novo Santiago Bernabéu. Você vai ver imagens aí do Santiago Bernabéu. O Florentino Pérez já falou que na estreia do estádio ele quer ter os novos galácticos. Pois é. E aí a gente começou a movimentar quem seriam. Quem seriam. Então os sonhos são, logicamente, Mbappé e Hallad. E depois orbitar com os caras melhores ali. E o que a gente colocou na época, Pogba e Camavinga. Exato. O Pogba está no último ano de contrato dele no Manchester United. O PSG quase contratou ele, acabou não rolando. A torcida do PSG foi contra, fez manifestação, faixa. Se nem sua mãe te quer aqui, nós também não te queremos. Pois é. O Pogba acabou ficando no Manchester United. Não renovou o contrato. Estão falando que o Manchester United vai tentar renovar e oferecer 400 mil libras por semana para o Pogba. É, e tem o caso novo do Cris Cris lá, né? Talvez o Cris Cris seja um incentivo para o Pogba querer ficar também. Sim, e o Pogba tinha vontade de ir para o Real Madrid, que ele mesmo já falou, para jogar com os Zidane. O Zidane não está mais lá, está com a Carla Tielotti. Será que o pai vai ficar falando alguma coisa? O Pogba, ô pai, o que você acha de ir para o Real Madrid? Vale a pena? Vai falar bem ou mal? Vale, né? Vai falar bem ou mal? Pois é, acho que vai falar bem, não vai falar mal. Depende. Mas, o Pogba é uma dessas possibilidades, tá? Último ano de contrato, teoricamente, livre e de graça para assinar no final da temporada. O mesmo vale para Mbappé. Mbappé também, o Real Madrid foi até 200 e poucos milhões pelo Mbappé. O PSG foi negando, tanto que a última oferta não foi nem respondida. Que foi a do último dia. 220 milhões de euros. Por que o PSG recusou tanto dinheiro? Não precisa. Uma, porque não precisa e porque quem se meteu nessa negociação... Foi o pai do Qatar. Foi o Emir. O dono de verdade. Exato. Grande Emir. Emir do Sonda. O Emir do Qatar se meteu na negociação. Ele é o verdadeiro dono do Paris Saint-Germain, tá? Não vai levar. É, o Nasser Alkelaife é o presidente, mas ele não é o dono, tá? O dono é o Emir do Qatar, é o governo do Qatar. Tá bom? Apenas. É. 220 milhões. Ele falou, meu irmão, se eu pegar aqui só o Mbappé, deixa o moleque aí. Ele resolveu que é melhor pro clube ter o Mbappé junto com o Messi e com o Neymar do que ganhar 200 milhões de euros. É uma baita chance de ganhar a Champions League, né? Exato. E ser o cartão de visita do Qatar do ano que vem, que eles sempre falaram isso. Pra qual? O ESG é o cartão de visitas pra todo mundo se empolgar e ir pra Copa do Mundo no Qatar conhecer o Qatar. E o Qatar tem uma representatividade maior de marketing e tudo mais no futebol. Nós vamos no Mbappé. Se Deus quiser. Tamo aí na torcida. Tamo aí na torcida. Tem uma empresa de passageiro aí, né? Deve comprar antes pra ficar mais barato. Se comprar ano que vem no meio, lá ferrou. Ferrou. Bom, essa é a parte do Mbappé. O Mbappé vai pro último ano de contrato. Provavelmente ele não vai renovar esse contrato. E vai reforçar o Real Madrid de graça também na próxima temporada. Ele já tinha deixado claro que queria sair nessa. Já tinha pedido pra ser negociado. E o PSG negou. É o direito do clube. Não renegociar o jogador. Ele vai ser usado. Ele vai ser que nem o Rabião. E aquela historinha do Leonardo lá. Ele me prometeu que não vai sair deixando o PSG na mão. Mas a partir do momento que chega uma baita de uma proposta. E o PSG que não quis. Pra mim morreu. Essa palavra do Mbappé. Ele não tem mais que fazer isso não. Ele não precisa mais. O que ele prometeu foi quebrado a partir do momento que o PSG não aceitou. Pois é. E o Haaland? O Haaland não. O Haaland tem contrato com o Borussia Dortmund até 2025. Isso. Porém, no contrato do Haaland, já repetido de novo. Tem uma cláusula. Que a partir da próxima temporada, 75 milhões de euros. O Borussia Dortmund é obrigado a liberar o Haaland para ser transferido. O Borussia Dortmund recusou até 130 nessa janela pelo Haaland do Chelsea. O Borussia Dortmund tem o sonho de que o Haaland continue no Borussia Dortmund após isso. Tentando ganhar algum título importante agora. Que eu acho muito difícil. Mas aí é ilusão. Mas o Borussia, chega pra cá também. Pelo amor de Deus, né? Chega lá o Real Madrid e depois ele... Um PSG mesmo, que seja. Ah, eu vou ficar aqui pra... Ah, não sei. É inocente demais. No contrato do Haaland tem a seguinte cláusula. Que a partir da próxima temporada, a partir de 75 milhões de euros, o Borussia é obrigado a liberar pro time que o Haaland quiser ir. Ele escolhe. Se tiver o mais caro, pagando o mais caro e escolher o mais barato, vai pro mais barato. Pois é. O Real Madrid ofereceu 75. Ah, o Barcelona... Não vai acontecer? Não. Ofereceu 280. O Borussia fala, eu quero vender pro Barcelona. O Haaland fala, mas eu quero ir pro Real Madrid. Então vai ter que aceitar 75. É isso, tá? Essa é a cláusula do contrato do Haaland. O sonho do Borussia é mantê-lo. Pode ser que aconteça? Pode ser que o futebol é essa coisa. É loucura, né? Ah, não. Mas é difícil demais. Do mesmo jeito que a gente achou que ia ser loucura o Mbappé ficar. Quase impossível. Tá? Mas, esse é o fato. Pogba, Mbappé e Haaland seriam os novos reforços do Real Madrid. Para a próxima temporada, o Real Madrid ainda vai fazer mais uma temporada cozinhando galo, empurrando esse elenco, com os caras mais velhos. Ele foi ofuscado pelos novos galácticos do Cortinas, né? Ah, com certeza. Com certeza aí, né? Sim, com certeza. Ficou pra trás, meu irmão. Ficou pra trás. Não posso fazer nada. Desculpa aí. Não vai comer poeira. Se pega um time pau a pau, hoje dá gol, Eduardo. O Neto já tava falando isso aí. Não dá jogo? Você não viu o Neto falando isso aí? Se pegar o PSG, dá jogo. O Neto tá falando isso aí. Daria jogo. Falei, calma, torcedores. Torcedores. Aqui, dá jogo a qualquer um. Ah. Tá? Mas, calma. Torcedores. Né? Estamos falando de jogadores aí que estavam com uma deficiência. Não dá pra bater, não. Pois é. Então, é isso, tá? Real Madrid provavelmente vai fechar com esses caras, sim. E eles serão os novos galácticos. Ah, mas é um ano antes do lançamento do estádio. Mas, o que ele quer é ter os galácticos no lançamento. Isso. Então, talvez numa outra janela de 23, ele tente contratar outros jogadores pras galácticas. O De Bruyne, quem sabe aí? Porque os galácticos do Real Madrid, eles não foram montados em um ano. Não, foi aos poucos. Foi escalonando. O grande lançamento dos galácticos do Cristiano Ronaldo ali era com ele e com o Kaká. Mas, já tinha o Sérgio Ramos. Os outros jogadores foram vindo depois, porque o Kaká não deu muito certo. Então, não foi de uma hora pra outra. O grande nome é o Mbappé. Os outros são após o Mbappé. O Mbappé vem pra ser o novo Cristiano Ronaldo do Real Madrid. Exato. Ficar anos lá e ser a cara do Real Madrid. Exato. O Haaland seria o cara pra ser o escudeiro, né? Pra ser o pró junto com ele ali, o grande cara. Mas, tem potencial também pra ser o cara, porque também é mais novo ainda que o Mbappé. Tem anos pra jogar lá e pode ser a cara também. É, dois caras sensacionais. E, como toda a era dos galácticos, alguns ficam remanescendo da anterior. Que vai ser o caso do Casemiro, provavelmente. Talvez do Benzema no começo. E assim sucessivamente com outros caras. Aí, Vini Júnior, Rodrigo, provavelmente esses caras vêm pra ser a terceira era. Se o Real Madrid esperar depender do Vinícius Júnior, meu irmão... Vai começar com esse papo de novo, Rafael. Ah, mas com certeza. Não, mas aí eu acho que num time totalmente encaixado, esses caras vão conseguir render. Mas tem que chutar no gol, hein? Tem que acertar o gol, né? Tem que chutar no gol. Pode ter o pai do seu lado. Se você não sabe chutar no gol, não adianta ter o pai, ter o Mbappé, ter o Messi. Não adianta. Eles não vão acertar seu chute. Tem esse problema. Ele não vai pegar um ímã na bola e falar... Não vai. Tem que chutar pro gol. Treinar, né? Chute pro gol. Tem que treinar. É jovem. Dá pra aprimorar muito bem ainda, né? E o Santiago Bernabéu, provavelmente, no lançamento da temporada de 2023, 2024, vai ter o Santiago Bernabéu novo aí, com restaurante, gostei. Ah, que gostoso. Será que nós vamos lá de novo? Ah, tomara. Se Deus quiser, né? É, inclusive, acho que vai estar passando um... Aí quando a gente foi, a gente ficou lá no nosso... O Santiago Bernabéu velho. E Getafe. Não, mas eu sei. Mas quando a gente foi na agência lá, era bem na frente do Santiago Bernabéu. É verdade. Lembra? A gente via o Santiago Bernabéu de cima. Era maravilhoso. Mas, enfim. Quero saber a sua opinião. O que você acha? Você acha que vai acontecer mesmo ou não? Getafe parecia carijoso. Parecia. Porém, mais bonito e mais limpo. É. Um pouquinho também, né? Não vamos exagerar. Nos vemos no próximo... E mais vazio. Nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus. Um beijo, um queijo, até logo. E tchau.